Pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, professor de texto. Digo um olá para os nossos alunos. Espero que tenham ido super bem nessa primeira fase da FUVEST. Vale lembrar que a prova não fugiu ao que nós esperávamos. Houve questão de texto, de gramática, de literatura. Só uma ressalva, um pouquinho mais de gramática do que o usual. Talvez isso tenha diferenciado um pouco a FUVEST de 2015 e dos outros anos. Bom, quanto a texto, nada fora do padrão. Houve questões de leitura e entendimento do texto. A parte da sociolinguística, a FUVEST cobrou, como sempre, a variação da linguagem, cobrando três níveis. O padrão, o coloquial e o técnico. Houve uma questão que envolveu a intertextualidade. A primeira questão de português, envolvendo questões verbovisuais e, como de costume, uma questão de figura de linguagem. Quanto à gramática, houve a questão do sujeito, de reconhecer a posição do sujeito sintático, identificar uma correta concordância nas sentenças, regência, colocação pronominal, uso dos pronomes pessoais e uma questão de coesão, cobrando hiperonímia. Por último, houve as questões de literatura. Elas cobraram a maior parte das obras, algo bem positivo, e principalmente o recurso estilístico próprio dos autores, sem cobrar muito a escola literária. Vale uma ressalva de que, talvez, nas questões de literatura tenham existido algumas palavras típicas do ambiente acadêmico, que, de repente, pode ter dificultado o entendimento do aluno. Mas nada fora do padrão da FUVEST. É isso. Espero que vocês tenham ido realmente bem. Torço muito por vocês na segunda fase. Vale lembrar que o curso contemplou quaisquer questões aqui cobradas. Estão super aptos a fazer também a segunda fase, não só da FUVEST, como de qualquer outra. Desejo-lhes, então, uma boa prova. Até mais.